Vai começar a brincadeira E eu sei que tu gosta Essa é a nova brincadeira A brincadeira do soca Soca a boca na minha piroca Soca a tcheca na minha piroca Soca a bunda na minha piroca Soca a tcheca na minha piroca Soca a bunda na minha piroca Vai começar a brincadeira E eu sei que tu gosta Essa é a nova brincadeira A brincadeira do soca Soca a boca na minha piroca Soca a tcheca na minha piroca Soca a bunda na minha piroca, 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 piroca Toca a vocita, toca a vocita É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Esse é o DDS, na tire na concorrente... Vai na cara, não ocupa no estragão de velório, valeu? Só putaria, só manda lá Vamos começar do jeito certo Vai começar a brincadeira, e eu sei que tu gosta Essa é a nova brincadeira, a brincadeira do Soca Soca a boca na minha piroca, soca a tcheca na minha peruca Soca a bunda na minha piroca, 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 piroca Soca a boca na minha piroca, soca a tcheca na minha peruca Soca a bunda na minha piroca, 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 piroca Vai começar a brincadeira, e eu sei que tu gosta Essa é a nova brincadeira, a brincadeira do Soca Soca a boca na minha piroca, soca a tcheca na minha peruca Soca a bunda na minha piroca, 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 piroca Eu desci de novo, ai cê gosta né É o DSC de novo, aí cê gosta, né? É o DSC de novo, aí cê gosta, né? É o DSC de novo, aí cê gosta, né?